Mãe Jesus vai arrancar aqui, quem crê? O anjo do Senhor pode tocar mais forte agora Toca, 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 toca Isso, isso, mais forte, olha isso aqui, olha isso aqui igreja, olha isso aqui igreja Olha isso aqui igreja, vira ele para lá, vira ele para lá, olha isso aqui, vai tocante Vai tocante, vai tocante, mais forte, toca, toca Jesus, toca Jesus, toca Jesus Glória a Deus Leu-se, Leu-se Eu tomei posso né augurel Oh, meu, deus Obrigado, meu Eu senti uma alção que Deus aqui Eu também posso, né. aqui do mesmo jeito que tem uma irmã que você tem uma enfermidade no seu estômago Jesus vai te tocar aqui agora irmã Jesus vai tocar na sua vida aqui agora, você sente muita ardência no estômago Jesus vai operar a tua vida vem cá isso